Gabriel detona, Gabriel detona Detona funk mano, detona funk Vai! Manda pra elas, falou aí Gabriel As pranhas grita, tá ligado né? Vai! Hoje com o Gabriel, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piruai Vou te pegar, vou rasgar tua bucita Vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua bucita Vou explodir teu negócio hoje Vou te pegar, vou rasgar tua bucita Vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua bucita Vou explodir teu negócio hoje Pode sentar, pode rebolar Pode sentar, pode rebolar Gostou? Aprendeu? DJ Neil vai te ensinar Gostou? Aprendeu? DJ Neil vai te ensinar Pode sentar, pode rebolar Pode sentar, pode rebolar Gostou? Aprendeu? Gabriel vai te ensinar Gostou? Aprendeu? Gabriel vai te ensinar Gostou? Aprendeu? Gabriel vai te ensinar Vou te pegar, vou rasgar tua bucita Vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua bucita Vou explodir teu negócio cozinho Hoje com o Gabriel, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piruai Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu negócio Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu negócio Pode sentar, pode rebolar Pode sentar, pode rebolar Gostou, aprendeu, DJ New vai te ensinar Gostou, aprendeu, DJ New vai te ensinar Pode sentar, pode rebolar Pode sentar, pode rebolar Gostou, aprendeu, Gabriel vai te ensinar Gostou, aprendeu, o Andreu vai te ensinar Gostou, aprendeu, Gabriel vai te ensinar Gostou, aprendeu, o Andreu vai te ensinar Vou te pegar, vou rasgar tua buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar, vou rasgar pra você, tá gostoso, tô de ter negócio Ai, 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 vai Ai, 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 vai Ai, 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 vai Ai, 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 vai O canal vai, sou eu porra, é o trem E pica Tchau